Seguinte, acidente gravíssimo, BR-116, trecho lá do sudoeste baiano. Família, portal rodoviário, amigos, visitantes e colaboradores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, um grave acidente aconteceu lá na Rio Bahia, na BR-116, lá no quilômetro 727, lá no trecho da cidade de Boa Nova, que está ali entre Manuel Vitorino e Poções. Foi uma colisão frontal e, infelizmente, um caminhoneiro veio a óbito. A batida foi provocada pelo motorista da carreta Segonha, um jovem de 26 anos que fez uma ultrapassagem irregular na rodovia. Essa carreta Segonha, pessoal, estava lotada de veículos e o caminhoneiro que morreu no acidente não teve a identidade divulgada, mas a Polícia Rodoviária Federal informou que era um homem de 43 anos. O passageiro que estava com ele no caminhão, o outro homem, é de 48 anos e também ficou ferido. Ele e mais o Segonheiro foram socorridos pelo SAMU em estado grave e levado para o hospital Prado Valadares, na cidade de Jiquié, que fica a cerca de 80 quilômetros de Boa Nova. Até o fechamento da matéria, ainda não havia detalhes sobre o estado de saúde, tanto do Segonheiro quanto do rapaz que estava no outro caminhão. E por causa desse acidente, o trânsito seguiu lento na rodovia, tanto pela carga de mandioca que ficou espalhada na pista, quanto por alguns carros que caíram da Segonha. Também não foi informado na reportagem, pessoal, de onde era esse caminhoneiro que infelizmente veio a óbito nesse acidente. E nem no vídeo, nem nas fotografias dá para ver a placa do caminhão de onde era. A gente vê só um amontoado de ferro e a carroceria com parte da carga caindo pela pista fora. É lamentável esses tipos de acidente, né? Por causa da irresponsabilidade de um, uma pessoa que não tem nada a ver, que está ali trabalhando corretamente, ele perde a vida e ainda o companheiro que estava com ele de viagem ainda está em estado grave no hospital. Tanto ele quanto o Segonheiro, né? Que agora está em estado grave no hospital e não foi falado o estado de saúde dos dois. Como vocês podem ver na fotografia aí, né, pessoal? Pista simples, faixa dupla contínua. Não há necessidade dessa pressa toda, para que isso tudo? Se arrisca morrer e matar alguém, como aconteceu, matou um pai de família. Então, pessoal, não importa se você é motorista de truque, de carreta, de bitrem, de nove eixos. Vamos andar mais conscientes, está tendo muito acidente, está tendo muita colisão. Vamos respeitar mais as leis de trânsito. Vocês têm família em casa, vocês têm pai, mãe, filho, esposa, que estão em casa, com certeza, rezando por vocês. Então, vamos dar uma ajudinha também para o anjo da guarda, né? Vamos dirigir com mais consciência e responsabilidade. Quero aqui deixar a minha solidariedade aí à família do caminhoneiro que faleceu, né? E desejar também um pronto restabelecimento aí para os feridos que estão no hospital. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.